A concessionária deve pagar cerca de 40 mil reais a condutor por animal na pista. O motorista vai receber por decisão da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, cerca de 40 mil reais de uma concessionária de rodovia. O motivo foi o acidente da BR-040 devido à presença de um animal de grande porte na pista. O automóvel ficou muito danificado. Já em primeira instância da comarca de Diamantina, o condutor obteve vitória. Ele alegou que se a concessionária cobre o pedágio em contrapartida, tem a obrigação de manter a rodovia livre e em segurança para o tráfico de veículos. A concessionária recorreu ao tribunal, porém o relator não eximiu a empresa de responsabilidade o que poderia ter acontecido se a culpa fosse apenas do motorista. Concessionária vai idealizar o motorista por acidente. Reprodução TJMG.